Salve, salve, galera! Aqui é o professor Flávio Pedrombi, espero que todo mundo esteja bem. E eu estou passando aqui para dar um toque. Esse toque vai para aqueles que estão escrevendo os seus trabalhos de fim de curso. Ou seja, eu estou me referindo às monografias, TCCs, artigos, dissertações e teses. De certo modo, e participando de diversas bancas examinadoras, eu verifico que se tornou uma prática usual. Incluir dentro do trabalho de fim de curso, seja ele qual for, uma referência, normalmente no início, a uma discussão sobre a origem etimológica de determinado conceito que está sendo tratado na pesquisa, ou também uma espécie de incursão histórica absolutamente infrutífera. Senhores, uma discussão etimológica só tem sentido se você for realmente se aventurar pelo fenômeno da filologia. Se você vai discutir a construção da palavra, é que essa discussão tem algum tipo de sentido. Na grande maioria das vezes, essa abordagem etimológica, ela é pobre e se resume a uma referência a um dicionário. E, curiosamente, normalmente um dicionário não técnico. E, por isso mesmo, as definições trazidas são novamente insuficientes. Senhores, por favor, abandonem essa prática. As origens e discussões etimológicas, ela só tem sentido se realmente o seu trabalho passa por essa análise linguística. Do mesmo modo, as incursões históricas. A história exige de nós o conhecimento e uma metodologia. Eu tenho um vídeo, para quem quiser mais informações, no meu canal do YouTube, exatamente mostrando qual é uma metodologia histórica extremamente interessante para aquele que, como nós, faz pesquisa na história do direito. Por outro lado, também há uma discussão que parece simplesmente estar ali para encher página do seu trabalho. Recentemente, eu participei, por exemplo, de uma banca que discutia a Lei Geral de Proteção de Dados. E, de repente, abre-se a dissertação com um capítulo sobre a discussão da privacidade em Roma. Senhores, isso não tem nenhuma relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não havia internet na Roma Antiga, nem tampouco uma preocupação do romano com a proteção dos seus dados. Logo, esse tópico, ou às vezes até mesmo um capítulo, ele é absolutamente supérfluo e ele poderia ser rasgado do trabalho. Isso, ao invés de mostrar eruditismo, mostra e passa para a banca, muitas vezes, a impressão de que o candidato está querendo enrolar. Por isso mesmo, tá? Mesmo que os seus orientadores, muitas vezes, aconselhem esse tipo de postura, expliquem para eles, mostrem esse vídeo, compartilhem, dê o seu like aqui e exatamente diga para eles, Professor, mas se eu não estou promovendo uma discussão histórica, se eu estou tratando de um tema que é absolutamente contemporâneo, não adianta querer voltar na Idade Média, não adianta querer voltar em Roma para poder explicar o que é do momento presente. Isso, para quem estuda história, tem, inclusive, um erro. É um erro chamado de anacronismo, que é a utilização de conceitos do presente ou de um determinado momento temporal para tentar explicar algo antes mesmo desse conceito ter sido elaborado. A teoria da história nos mostra que todo conceito surge porque surge uma necessidade que esse conceito tem que enfrentar. Esse conceito, ele precisa solucionar um problema. E se o seu problema não está relacionado ao problema de formação do conceito, mais uma vez, o seu tópico é absolutamente inútil. Ok? Fica aqui o toque, mais à frente eu volto para dar outros toques para vocês. Um grande abraço e até a próxima.